Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui e chegou ao fim uma série da Netflix que eu adorei, que se chama O Método Kominsky. Essa terceira e última temporada veio com seis episódios e é uma dramédia com toques de sitcom, ou uma sitcom com toques de dramédia, porque ela tem uma história, um fluxo. O protagonista é o Michael Douglas, que vive o Sandy Kominsky, que é um ator fracassado que foi ser, então, professor de teatro. Daí, inclusive, vem o nome Método Kominsky, porque entre os atores norte-americanos é, ainda, muito comum o tal do método do Konstantin Stanislavski, que, assim, Meryl Streep, assim, dez entre dez dos grandes atores americanos de determinadas gerações foram formados lá, inclusive, estudaram em Nova York, no Actors Studio. Então, ela tem essa brincadeira com o título. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante, é sempre bem direto. Eu sento em frente ao notebook e falo o que eu tenho que falar. Sem edição, sem vinheta, é bem tete-a-tete. Bom, as duas primeiras temporadas tiveram a participação do Alan Arkin. Então, são dois atores veteranos. É uma série sobre a terceira idade, né? É uma visão agridoce sobre a terceira idade. Nessa temporada, o Alan Arkin não renovou o contrato, saiu, mas a personagem dele está presente o tempo todo durante essa terceira temporada. O Sandy Kominsky, né? Que é o Michael Douglas, já falei a profissão dele e tal, mas ele é um... não foi só um fracassado como ator, mas ele também foi mulherengo, ele tem problema com imposto de renda, ele é todo desregrado. E ao passo que o melhor amigo dele nas duas primeiras temporadas, que era o Norman, era... é o judeu regrado, mas também com a vida detonada, né? Filha drogada e tal. Então, nas primeiras duas temporadas, a primeira basicamente foi a apresentação dos dois personagens, depois na segunda o negócio se engrinou mais, e agora nessa terceira temporada, que tem um fecho, tudo certinho, né? A série acabou, mas ela tem um fecho. Não se preocupe se você ainda não viu e ficou curioso, vai ficar curioso devido à resenha aqui. Tudo é bem explicadinho ao final e tal. Acabou a série mesmo, mas não acabou no ar. Nessa terceira temporada, a gente vai pegar o Kominsky tendo que viver com... sem o seu melhor amigo, mas isso é a presença da morte em uma série que fala sobre idosos, né? A gente já tinha tido experiências de morte antes. Mas o Kominsky e o Norman, agora só o Kominsky, tem que passar por outras experiências. Sabe aquela história? É uma descoberta de um possível câncer de próstata. A filha do Kominsky que vai se envolver com um cara quase da idade dele, né? Quando ele se envolvia com garotinhas novas, tudo bem, lindo e maravilhoso. Mas e quando a filhota dele vai casar com um cara que é quase da idade dele? Aliás, o ator é o Paul Rees, que era lá dos anos 90, do Mad About You. Uma sitcom que eu gostava bastante. Nessa terceira temporada, a primeira ex-esposa dele volta, que é a Kathleen Turner, uma atriz com a qual o Michael Douglas contracenara já umas duas, três vezes. filmes dos anos 80, 90, lá, Guerra das Rosas, né? Do War of the Roses, se tem mais algum outro que ele fez com ela. Então, é assim, é uma série que consegue fazer humor, tem umas tiradas muito engraçadas, de assuntos como câncer de próstata, morte, assuntos que são inerentes a pessoas que estão velhas já ou estão envelhecendo, né? E aí, então, também, o texto é muito inteligente, porque está cheio de referências para coisas de Hollywood, para música, provavelmente serão consumidos e entendidos mais por pessoas cinquentonas como eu para frente, né? Então, fala do Jethro Tull. Nessa terceira temporada teve uma brincadeira com o Phil Collins, né? Eu imagino que novas gerações, quem são essas pessoas? Então, as referências, acho que as novas gerações vão perder bastante. Mas, eu não duvido que as novas gerações consigam gostar do show, porque ele, além de ser engraçado e terno, ele não é uma coisa, assim, de... da velhice da terceira idade e tal, encarada como alguma coisa que tem que ser necessariamente triste ou mórbida, ou carrancunda, cisunda, né? Quer dizer, existe o lado triste, existem os problemas físicos, existe a morte, mas a gente pode rir também e pode até conseguir coisas, né? Nessa terceira temporada, uma das alunas do Comins, que começa a fazer sucesso numa sitcom, numa série, que inclusive tem o Morgan Freeman, que participa, como ele mesmo, dessa terceira temporada, é muito terno, é uma série... E eu achei legal até que tenha terminado agora, que terminou no topo, assim, não ficou repetitivo. Eu gostaria demais, né, como fã, mas eu entendo racionalmente que talvez pudesse começar o show depois de um tempo a ficar repetitivo. Então, não dá tempo de acontecer isso. Com bons atores, é tudo muito bonito, tá? Eu recomendo isso aí. Tchau!